Programa Brasil de Bombacha. Oferecimento a Confos Contabilidade. Planta Máquinas Agrícolas. WN Equipamentos Agrícolas e Vais Indústria e Comércio. MediSolda Prémoldados. Agrofos. Brasil Autopeças. Geopro Topografia. Autofos Fiat. Realize casas pré-fabricadas. Bogo Bem Viver e Sicredi. Após muito tempo guardando Os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte E do norte mudou o perfil Fechou para trás a campanha E a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida Numa terra de mato fechado Este é o Brasil de Bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Realize casas pré-fabricadas Enqueles casas donde o país Dembater coxa, meu bem, não vai bem Se a mulherada for pra lá, eu vou também Dembater coxa, meu bem, não vai bem Se a mulherada for pra lá, eu vou também Vou pra bailanda, pro meio do entreveiro Já me atiço bem faceiro Pro lado de uma guria Quero bailar bem juntinho, apaixonado Vou levar para os dois lados E um lindo verso me espirta Gaiteiro, toque essa gaita, puxa esse pole Se a mulherada tá bem louca, que eu namore Gaiteiro, toque essa gaita, puxa esse pole Que a mulherada tá bem louca, que eu namore E dessa feita, com a permissão do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele lã de riba, nós começamos a falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Começamos mais uma vez os nossos trabalhos E pela primeira vez recebendo no nosso bolicho de campanha, que é simples, mas foi preparado do fundo do coração Nós recebemos o grupo Marcachê E eu vou conversar com o Odirley, que tá aqui do meu lado Que vai levar informação pro pessoal que tá lá em casa pra contar um pouquinho da história Apresenta essa gurizada e vamos falar do grupo de vocês Mas homem, pra nós do grupo Marcachê, é uma alegria muito grande Vim aqui na tua cidade participar desse programa Que todo mundo conhece, todo mundo gosta E a gente leva as músicas, leva a tradição com muito orgulho Eu me chamo Odirley, também sou conhecido como Tiezinho Na minha cidade, na minha região Vamos começar aqui pelo lado É o Nandão, baixista nosso Aqui tá o Carlos Miguel, gaiteiro, velho de primeira Um dos melhores da região de Cascarã O William, é o nosso batera E o André Avelino aqui, que é o homem das cordas do violão E eu matando saudade do André, né? Dos tempos de andança, de estrada Naquele tempo ele tinha cabelo e o Kiko não tinha barba branca, né? O tempo corre Nós estávamos conversando há pouco aqui Ele falando dos filhos, o Kiko falando também, né? Da família O tempo passa, mas a amizade continua firme, né André? Um abraço especial É um prazer ter você Matando saudade É isso aí Ah, então eu faço um convite pra vocês Fique assim, ó Ajojado com o Brasil de Bombaixa Porque nós vamos levar muitas informações E claro, intercalando com marca e marca de qualidade Quando você decidir construir ou reformar É importante escolher uma loja amiga do seu lado Por isso, seja cliente igual o Kiko De Bogo Bem Viver Materiais para Construção Tudo que você precisa desde o Alicerce à cobertura É produto de qualidade, diversificação E claro, entrega rápida e pagamento facilitado Tudo isso você encontra num lugar só É tradição e bom atendimento Bogo Bem Viver No município de Medianeira Do lado da rodoviária E agora mais marca e marca pra vocês Dessa feita é Com o Andromiro Maiká Que é mais ou menos Deste jeito Os campos num verde esquisito E um céu tão azul comigo Nunca vi As nuvens de poeira vermelha Brincando com o vento me lembram de ti As nuvens de poeira vermelha Brincando com o vento me lembram de ti Brincou em misteriosos da infância Pesouro guardado em no fundo dos rios Serpente escondida na igreja Na guarda indormida do tempo vazio Serpente escondida na igreja Na guarda indormida do tempo vazio Lavouras de trigo aloirando No alegre príncio do campo e do pão Mulheres descendo com jeito Num sonho perfeito de branco algodão Mulheres descendo com jeito Num sonho perfeito de branco algodão Missões de filheiro machado Destino marcado de macho e de herói Que bom que acordaste no sono Do teu abandono que mata e que dói Que bom que acordaste no sono Do teu abandono que mata e que dói Missões para ti é meu canto A hora do encanto do teu renascer Missões tua história tão grande Que só no Rio Grande podia caber Missões tua história tão grande Que só no Rio Grande podia caber Lavouras de trigo aloirando No alegre príncio do campo e do pão Mulheres descendo com jeito Mulheres descendo com jeito Num sonho perfeito de branco algodão Mulheres descendo com jeito Num sonho perfeito de branco algodão Missões de filheiro machado Destino marcado de macho e de herói Que bom que acordaste no sono Do teu abandono que mata e que dói Que bom que acordaste no sono Do teu abandono que mata e que dói Missões para ti é meu canto A hora do encanto no teu renascer Missões tua história tão grande Que só no Rio Grande podia caber Missões tua história tão grande Que só no Rio Grande podia caber Renascer E ligeirito no mais pela primeira vez O Kiko tá saindo fora E é já que voltamos com mais informação Não saia daí É tempo pra mim Mostra! A minha fivela eu volto sabe quando? É daqui a pouquinho Tô no mais! Tchê! Peças automotivas para linha leve Utilitários, vans e picapes É com a Brasil Autopeças Procedência e garantia em peças de qualidade Para carros nacionais importados Atendimento eficiente E entrega rápida para medianeira e região Bons preços, pagamento facilitado E experiência de 10 anos no mercado Brasil Autopeças Na Avenida Brasília 691 Em Medianeira Saída para Missal Telefone WhatsApp 3264-2001 Buenas Tchê! Quer conhecer mais de Lojas Quero Quero? Então, vem comigo! Para o seu conforto e comodidade São mais de 20 mil itens na Loja Infinita E 4 mil metros quadrados para atender você E aproveite e adquira o cartão de crédito Das Lojas Quero Quero Bandeira ELO Aceito em todo o Brasil E com esse cartão você adquire produtos na loja Parcelado em até 36 vezes Então, aproveite todas essas vantagens E seja cliente de Lojas Quero Quero Fazer parte da sua vida é tudo para a gente Está procurando estruturas pré-moldadas de alta qualidade? Acompanhamento de profissional? Arquitetura moderna? Segurança, agilidade e bom preço? Então, seja cliente de MediSolda pré-moldados Tudo isso com alta qualidade e mais Experiência de quem está há muito tempo no mercado Entre em contato, faça um orçamento e um grande negócio Sabe por quê? MediSolda Confiança se conquista com trabalho A Costa Oeste Turismo está fazendo 30 anos E quem ganha os presentes são seus clientes Participe da campanha 30 anos viajando com você A cada 200 reais em compras de produtos Ganhe o cupom Responda a pergunta E concorra a vários pacotes de viagens Três noites em Buenos Aires Cinco noites em Salvador Quatro noites em Maceió Todas com aéreo e hotel E ainda, duas noites no Termas de Itá Viagens com um acompanhante Não fique de fora Costa Oeste Turismo 30 anos viajando com você Boa, Noste Eu me achego porque eu tenho um convite especial Para todos vocês Acompanhe o nosso programa Brasil de Bombacha Todos os sábados Das 12h até as 15h Na Rádio Cultura FM 105.9 É o melhor da música gaúcha Que vai chegar até o seu rancho Oferecimento A Confos Contabilidade Peron Autoposto GS Transmissões Automáticas Calhas Camargo Picape Center IPS Escapamentos e Acessórios De chapéu tapeado moçada Quero falar com o homem do campo Equipamentos modernos Tecnologia Assistência técnica Garante a produtividade E a lucratividade Para o Galdério Lá do campo Por isso Não erre Seja cliente de planta máquinas agrícolas Do Ademir Representante Com Landini E muitas outras marcas De qualidade Três lojas para melhor E claro facilidade no pagamento São Miguel do Iguaçu Cascavel E Marechal Rondon Olá meu nome é Jordan Santos Sou da Autofoz Citroën Hoje eu vim aqui lhe apresentar Este maravilhoso C4 Cactus Motor THP 1.6 Carro completo Já vem com rodas de liga Já vem com farol de neblina Teto black piano Um carro realmente completo Na parte interna dele Ele já tem bancos em couro Volante com regulagem de altura Profundidade Ele tem carregador por indução É um carro maravilhoso Você tem que vir aqui conhecer Na Autofoz Citroën Aqui de Foz do Iguaçu Também de Medianeira Para você que é de Foz e região Venha para a Autofoz Citroën Fazer o seu test drive E garanta já o seu carro novo E nós voltamos Gauchada com mais cantiga E é chote deste jeito O que é de Foz do Iguaçu? O que é de Foz do Iguaçu? O que é de Foz do Iguaçu? De madrugada me acorda O cantor jogado Se é um amargo O que é costume no brincão É meu capricho Qualquer dia da semana Matei a faprenda No baldão e no alfão Que sinto pingo E já me vou pras campeilatas Com pro destino Que o velho pai me alegou Faço com gosto baseado Em seus caprichos Cuidando de tudo Que esse velho me deixou Passou com gosto nas guiadas em seus caminhos Cuidando tudo que se deve e me deixou E darei canto de conflício no meu pai Herança dada e capaçona e pai pra filho Porque o orgulho desse chão que hoje dá Me faz viver montada em cima do meu filho E darei canto de conflício no meu pai Herança dada e capaçona e pai pra filho Porque o orgulho desse chão que hoje dá Me faz viver montada em cima do meu filho Porque o orgulho desse chão que hoje dá Me faz viver montada em cima do meu filho Esse meu braço, meu braço, meu braço E a noite esbita quando eu volto no meu rancho A juizada me recebe festejando A minha preta traz café com o bolo frio E a desinhança toda vai sempre chegando E quando a rua se debruça no meu rancho Pego na época e tudo chato a bagulado Um outro ofício que também trago comigo Que é o de cantar a tradição do meu estado Um outro ofício que também trago comigo Que é o de cantar a tradição do meu estado E darei canto de conflício no meu pai Herança dada e capaçona e pai pra filho Porque o orgulho desse chão que hoje trago Me faz viver montada em cima do meu filho E darei canto de conflício no meu pai Herança dada e capaçona e pai pra filho Porque o orgulho desse chão que hoje trago Me faz viver montada em cima do meu filho Porque o orgulho desse chão que hoje trago Me faz viver montada em cima do meu filho Para quem está chegando agora, quero apresentar mais uma vez O grupo é Marca Tchê, do município de Cascavel Eu sempre gosto de brincar que é a cidade das cobras E a cantiga é um chote assim, daquele bem marcadito Vida de Campo, que conta a história do homem de campo Que conta a história da lida da mangueira As dificuldades de pular cedo e enfrentar, de repente, uma jada no inverno Como é bom resgatar e relembrar muitas vezes um passado não muito distante Mas que eu tenho certeza que a gente está guardado no coração através de uma cantiga É verdade, Kiko Essa música, a gente teve a alegria de... É uma música, uma produção nossa É uma letra do André e do Nando É uma música que está no nosso CD Que a gente tem muito orgulho de apresentar para a gauchada Está procurando estruturas pré-moldadas de alta qualidade? Acompanhamento de profissional? Arquitetura moderna? Segurança, agilidade e bom preço? Então seja cliente de MediSolda pré-moldados Tudo isso com alta qualidade e mais Experiência de quem está há muito tempo no mercado Entre em contato, faça um orçamento e um grande negócio Sabe por quê? MediSolda Confiança se conquista com trabalho Agora sim, mais cantiga, depois do recado Eu levo para cantar para vocês Júlio Muniz Entre os fletes que eu já tive Desses que servem pra tudo Destacou-se um cor milhudo Um lindo mouro tapado Era um cavalo entroncado Daqueles de encher a perna Que quando índio sem ferna Fica troqueando o tarado Eu balançava as chilenas Fazendo cantar o laço Ele trocava de passo Três, quatro vezes em seguida Era um respeito na lida Meu lindo mouro tapado Nas patades que adestrado Só não apostei a vida E eu canto das vezes por graça Após um dia de festa Tapeava o chapéu na testa E roseteava o morito Dando neboca e um grito Pra que renegasse o basto Passava a cara no pasto E depois saia o tranquilo No lombo do pingo mouro Fiz-me nenhuma façanha Às vezes a meia canha Numa guerra me metia Nas barbas da policia Vejam que aventura louca Cansei de bater na boca E me mandar a lacria E a lava de toda trança Deixava o moro cinchando Parece ver no roncão Do rédeas atadas ao laço Partiu de mim um pedaço Quando meu moro morreu Meu coração recebeu Um violento simbronaço Mangueada pelo destino Surgiu um dia na estrada Uma potranca rosada Fujona de algum vizinho Talvez lhe desse carinho E não havendo outro jeito Meu moro botou o peito Num sete cordas novinho Enfantilhado na cerca Morreu meu moro tapado Fiquei tristão e maguado Ao ver aquela desgraça Aquela potra de raça Batendo cascos ao lado Me senti sendo velado Por uma china lindaça Por guapo se perde um tabla Quando a má sorte acompanha Meu moro nesta façanha Não arrastou a cinchada Em vez de sorte clavada Botou um culo cacique E acavalou-se num pique Dando adeus às campeleadas A minha pobre gaúcha Sentiu-se penalizada Até chorou a coitada Com a cena daquela morte Lamentando a negra sorte Ela dizia que choro Nunca esquecerei do louro Foi meu meio de transporte Eu falei comigo mesmo Me expressando deste jeito Todinhas o meu defeito E eu também corro o perigo Meu moro foste um amigo Por mais de dez primaveras E eu não sabia que eras Tão parecido comigo E essa vai pra todos os campeões Do nosso revê do Paraná Santa Catarina Lamentarás E depois de marca Eu peço mais uma vez Licença pra vocês Eu agradeço a sua audiência E preferência Mas agora eu tô saindo fora E é, já que eu volto É tempo só pra me enlustrar A minha fivela Porque eu volto É daqui A poquito no mais Quando você decidir Construir ou reformar É importante escolher Uma loja amiga do seu lado Por isso Seja cliente igual o Kiko De Bogo Bem Viver Materiais para a construção Tudo que você precisa Desde o Alicerce A cobertura É produto de qualidade Diversificação E claro Entrega rápida E pagamento facilitado Tudo isso você encontra Num lugar só É tradição E bom atendimento Bogo Bem Viver No município de Medianeira Do lado da rodoviária E se o seu dinheiro Pudesse render mais Existe alternativa No Cicred O dinheiro rende pra você E pra todos A sua volta Gerando crescimento coletivo Somos a primeira instituição Financeira cooperativa Do Brasil Com 120 anos de jornada Oferecemos soluções ideais Taxas justas E atendimento próximo e humano Presencial e digital Escolha o Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Serviços contábeis Para empresas De todos os segmentos É com uma A com Foz Contabilidade Controle fiscal Tributário Declarações Orientações Trabalhistas E previdenciárias Constituição Alterações contratuais E encerramentos De empresas Profissionais preparados Responsabilidade E experiência Para a sua segurança A com Foz Contabilidade Em Medianeira Na Avenida Soledade 2040 Centro Telefone 3264 3552 Preste atenção Nesse recado Porque eu falo De costoeste Locações A melhor opção De Medianeira E região Na hora de Locar equipamentos E ferramentas Para construção civil E agora tem novidades Eles estão oferecendo Também locação De geradores De energia De alta produção E também aqueles menores Para resolver O seu problema E claro Para dar segurança Para o seu evento Então Se você quer Locar Ou até mesmo Adquirir Geradores de energia Tem mais opção É preço bom É garantia Segurança Costoeste Locações A WN equipamentos Agropecuários Inclusive Indústria E comércio Estão localizadas Em Medianeira E Santa Helena Para melhor lhe atender E dessa feita Gauchada Com o coração Rélio Corcoviando De alegria Dentro do peito Nós voltamos Para Arrematar o balaio Estamos chegando Ao final De mais um programa Brasil de Bombaixa Mas ainda dá tempo Para mandar alguns abraços Eu tenho uma papeleta Aqui ó Para não esquecer Quero mandar um abraço Especial Ao seu João Ruivo De Sorocaba São Paulo Também Rosana Marchiore De Sombrio Santa Catarina E um abraço especial Para o povo De São Miguel Do Iguaçu Aqui no Paraná Em especial Para o seu Idalino Adamante Esse pessoal Acompanha o Brasil De Bombaixa Seja pela televisão Ou também Pelas redes sociais Então Um abraço De cinco Volta e meia E obrigado Pela audiência De vocês Trento Ferragens Ao seu lado Durante a reforma E a construção Ferragens Ferramentas E produtos Para a sua obra Com qualidade E bons preços Tijolos Madeiras Pedra Areia E cimento Vergalhão Coluna armada E telhas Para cobertura Pisos Forros Aberturas em aço Madeira e alumínio Torneiras Sanitários Encaramentos hidráulicos E produtos elétricos Tintas Massas E texturas Pagamentos facilitados E entrega rápida Trento Ferragens Na Rua Argentina Mil e quarenta e seis Centro de Medianeira Fone Três dois meia quatro Quatorze trinta e dois Aí Como é que faz Para contratar vocês Então para fandango Para animar Festa de aniversário Casamento E etc Exatamente Primeiramente Nós temos que lembrar Das mídias sociais Que hoje É a coqueluche Do momento No Facebook Grupo Marca Tch No Youtube Você pode entrar lá Digitar EP Grupo Marca Tch Você vai ver As nossas músicas Vai escutar As nossas músicas E claro E claro Pelos telefones O 45 459-998-59-69-11 Ou 459-99-65-68-98-98 Ou seja Pode entrar em contato Com esse nosso amigo Kiko Veio Aqui Esse grande Galdério Que ele tem o nosso contato É o nosso empresário Claro Aí Eu ganho uma comissãozinha paralela Só 50% Para fazer a negociação Aí esse pessoal Aqui são amigos Eu falo para vocês O seguinte Contrate Quando você vai escolher um grupo Valorize os grupos da região Que estão trabalhando Batalhando também Para deixar A brasa do tradicionalismo Sempre acesa Então Valorize Entra em contato E leve esse pessoal Que eu tenho certeza Que a sua festa Será grandiosa E todo mundo Vai se divertir Agora mais cantiga E depois nós voltamos sim Com a última marca Mas antes Canta para vocês O grupo Bem Canteiro Tch No sarandeio da prenda No sapateio do pião Entre alegria e fusarca Da gente do meu rincão Se aquerencia o Rio Grande No aconchego de um naltão Não entrevei o baguão Ao som De Gaita e o Rio Grande No barcelo No sarandeio da prenda No sapateio do pião Entre alegria e fusarca Da gente do meu rincão Se aquerencia o Rio Grande No aconchego de um naltão Pra um entreneiro baguão Ao som De Gaita e o Lão E assim nos fins de semana A garruxada se assanha E vai curar as feridas Num candango de campanha E assim nos fins de semana A garruxada se assanha E vai curar as feridas Num candango de campanha É calorão de braseiro Esses fangangos do parco É a vida que se incendeia É sonho, afeto e afago Capaz e cantorinha Com sabor de máfia Largo Pesteira é na madrugada Uma encharcada de trago E assim nos fins de semana E assim nos fins de semana A garruxada se assanha E vai curar as feridas Num candango de campanha E assim nos fins de semana A garruxada se assanha E vai curar as feridas Num candango de campanha Num candango de campanha A noite flor de morena Tem goza e toda faceira Chegou montada de orvaio Pronta pra dançar maneira É a prenda mais cobiçada Que apareceu na fronteira Com maquiagens de lua Toda enfeitada de estrelas E assim nos fins de semana A garruxada se assanha E vai curar as feridas Num candango de campanha E assim nos fins de semana A garruxada se assanha E vai curar as feridas Num candango de campanha E agora sim Eu vou pedir a última marca Pra esse pessoal lá de Cascavel Qual que é a música, Tchê? Um tchavamé muito bonito Carreta Pra vocês do Brasil de Bombagem O gemido da carreta Se ouve longe na terra Ela leva o sentimento Que vai aquecer o ranchinho Queimando no fogo de chão Que vai aquecer o ranchinho Queimando no fogo de chão Vai, planeta Rasga o chão Rasga o chão Meu soldat Saudade do meu rincão Paredão Figueira Junta das minhas confiança Carrega o chão Carrega no cerne da canga Carrega no cerne da canga Charla, poesia e canção De porteira em porteira Vai deixando como herança Novos caminhos do Pampa E a mais pura tradição Passa na roça abençoada Pra colher a plantação O trato da criação O trato da criação E a boia pra agorizada O trato da criação E a boia pra agorizada Vai, planeta Carrega Rasga o chão Leva saudades O meu rincão Vai, carreta Rasga o chão Vai, carreta E as saudades Do meu rincão O trato da criação E a boia pra agorizada E as saudades O trato da criação E a boia pra agorizada Relembrando nos tempos Que era utilizada a carreta No dia a dia Hoje tu encontra ela Só em museus Em CTGs Para decoração Mas ainda tenho certeza Que você lembra Quando você andava De carreta E fazia dela Um instrumento Pra abençoar a sua família Obrigado, gauchada Nosso tempo encerrou Que Deus possa cuidar de vocês No retorno pra casa E eu vou Eu vou Pra minha casa Falando desse jeito Se o nosso Deus Todo poderoso Aquele lá derriba Se lhe permitir É claro Nós vamos voltar Na semana que vem Com mais um programa Brasil de Bombacha Boa, nas gauchada Um abraço Bem chinchado E até Por lá Após muito tempo Guardando os limites Um gaúcho Abrindo fronteiras Programa Brasil de Bombacha Programa Brasil de Bombacha Alto Foz Fiat Realize casas pré-fabricadas Bogo Bem Viver E se crede Pra ser que Obrigado.